Emerson Miranda da Rocha, de 36 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 29 de novembro, aqui no bairro Pinhal, mais precisamente na Via das Rosas. Nós conversamos com sua tia, que passou todos os detalhes. Segundo ela, a empresa para a qual ele trabalha ligou para a mãe do rapaz durante a manhã para verificar o porquê de ele não ter ido trabalhar. A mãe vizinha dele foi até a residência para verificar o que havia acontecido e foi então que ela encontrou ele no chão. A ambulância foi acionada e o óbito foi constatado. A perícia virá até o local para investigar as condições e o que teria ocasionado a morte do rapaz. Vale lembrar que ele deixa dois filhos, uma menina de apenas 11 meses e um menino de 13 anos. Para mais informações, fique ligado em cabreuva.portaldacidade.com.